Tu és a esperança, a madrugada Nasceste nas tardes de setembro Quando a luz é perfeita e mais doirada E há uma fonte crescendo no silêncio da boca Mais sombria e mais fachada Para ti criei palavras sem sentido Inventei brumas, magos densos E deixei no ar braços suspensos ao encontro da luz que anda contigo Tu és a esperança onde deponho meus versos que não podem ser mais nada Esperança minha Onde meus olhos bebem fundo Como quem bebe a madrugada